Por conta de um celular furtado, a Polícia Civil realizou a prisão de um suspeito de tráfico de drogas. Rapaz do céu, que situação. Nós vamos para Paranaíba, diretor? Tá aqui ele, rapaz, futuro prefeito de Paranaíba, Jean Martins. Muito boa tarde. Ô, por causa de um celular, a casa caiu? Boa tarde, Zayel. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Zayel? Por causa de um celular furtado, a casa caiu para esse cidadão aí. Olha só, o fato aconteceu na tarde de ontem, no momento em que a Polícia Civil, em diligência, com o intuito de recuperar um aparelho celular, prendeu em flagrante um homem de 25 anos por tráfico de drogas. Segundo a ocorrência, a Polícia Civil foi mencionada, a qual foi informada pela vítima, que teria sido furtado o seu aparelho celular no interior do veículo. O celular estaria no interior do veículo. Ela ausentou do carro, ela tem uns minutos. Quando voltou, cadê o celular? Procurou a delegacia, registrou a ocorrência. Diante dos fatos, foram realizadas inteligências, no intuito de localizar o suspeito, que estaria escondido ali, né, em uma residência. Se identificaram a casa, onde esse cidadão estava. Ao chegar na casa e bater palma ali ao chamar, que viu que era a polícia, o que que ele fez? Fugiu, prendeu fuga, pulando muros. A polícia até realizou um acompanhamento, mas naquele momento não conseguiu ali abordá-lo. Ao adentrar a residência, os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, tipo craque. Aí, ó, tá indo, você acompanhando as imagens, encontraram ali craque, já embalado, pronto pra venda, pronto pra ser comercializado. A droga já estava no cheio pra ser comercializada. Foram encontrados também dois aparelhos celulares, que não tinham ali a sua origem, não identificaram ali a origem. Diante da constatação, as equipes realizou o patrulhamento da cidade incansavelmente. Não sossegou, enquanto não encontrou esse indivíduo aí, cidadão. E que ele foi localizado próximo à casa da sua mãe. Momento que foi dada a voz de prisão e o homem levado até a delegacia. Esse homem aí de 30, né, é um homem de 25 anos, na verdade. Ele foi levado pra delegacia, onde foi realizado aí o auto de prisão em Lagrante. A droga totalizou aí 45 porções, somando aí mais de 9 gramas de craque. Por se tratar de craque, é uma quantidade considerada. Também foram apreendidos dinheiro e os dois aparelhos celulares. Agora a casa caiu e ele vai ter que se explicar, certo?